A gente tem perguntado com relação ao tempo para poder iniciar a primeira produção. Começar a produção. Pronto. Qual o tempo que a máquina tem que estar? Pronto. Essa pergunta aí é fundamental. Vamos aqui com o José. Meu José, a pergunta é o seguinte. Eu vou começar a produção de copos long drink, beleza? Qual o tempo necessário que eu preciso para saber que a minha máquina está pronta para fazer a produção? Vamos lá. Você ligou a máquina e vai começar a produção. Assim que você liga, ela leva de 15 a 20 minutos para aquecer. Quando ela estiver chegando a 200 graus, você já pode dar início aos seus primeiros trabalhos. Confeccionar os primeiros produtos. Como é que eu descubro que ela chegou aos 200 graus? Pronto. Você vai acompanhar com o termômetro pistola e também no quadro de relógio dela, ela vai estar mostrando. Quando no quadro de relógio em cima, em vermelho, estiver a 200 graus, você já pode estar dando início. E para ter a certeza, vai lá com o termômetro pistola, confere que está a 200 graus, você já pode estar começando a trabalhar na máquina. Ok. Existe uma pergunta muito frequente em relação à divergência que tem sobre a informação que o painel dá e a temperatura que o rolo acaba descobrindo através do termômetro pistola. Então eu queria que o Paulo falasse o porquê dessa divergência. Essa divergência acontece porque a medição de temperatura é feita entre o rolo e a resistência. E entre o rolo e a resistência tem fluxo de ar. E nunca vai ser a temperatura bater exata. Aqui ser 200 graus e lá ser 200 graus preciso. Sempre vai ter essa diferençazinha. Não importa se é essa máquina, se é a máquina X ou a Y, não importa. Qualquer uma da mesma tecnologia, isso aí eu provo, eu tenho certeza absoluta disso aí. Ok. Vai ter essa diferença. Por esse motivo, é que às vezes a gente precisa de vez em quando, dar uma ferição, fazer uma ferição. Ok. Mas é uma diferença assim, às vezes de 10 graus, 15 graus. Agora se está, aqui está 180 graus e aqui está 290, já está tudo bem. Aí tem que fazer feita de alguma coisa, tem que se corrigir. Entendi, entendi. Então essa divergência que acontece da informação do painel para o rolo, por exemplo, o painel está informando que tem 240 graus e o rolo está me dizendo que tem 220. Então é por conta do fluxo de ar. É, fluxo de ar. Da corrente de ar que passa. Passa, não tem, não sei, entendi. Isso é fundamental. Ou é evitar ventilador apontado para a resistência ou então um local ventilado, também não é interessante fazer. Por exemplo, a máquina tem que ser ligada com o ar-condicionado, com o ambiente de ar-condicionado. Não, não funciona. Funciona, não tem tanto problema assim não. Agora a pessoa às vezes vê o sentimento da rolo e bota o ventilador apontado para a máquina, o bote para você. Não precisa, o ar está direcionado para o rolo, que atrapalha bastante a rolo. Não, não funciona. 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 Não funciona.